Ela não pensa no amanhã Pois de ontem nem lembra mais Está parada e o mundo à frente dela E ela fica olhando formas em nuvens E manda beijos pra quem a quiser Morena, chora às vezes de tanto sorrir Chora ou choro por quem vai partir Não faz perguntas, faz o que quer Ela não pensa no amanhã Pois de ontem nem lembra mais Está parada e o mundo à frente dela Ela fica olhando formas em nuvens E manda beijos pra quem a quiser Morena, chora às vezes de tanto sorrir Chora ou choro por quem vai partir Não faz perguntas, faz o que quer Se corta às vezes segurando o algodão Se ela cai, atravessa o chão Fecha seus olhos de mel e vê Ela colhe flores Já é de noite Se sacuda Tire suas meias Corra nas ruas Não faz mal, morena Mostre que Tem vida Já é de noite Se sacuda Se sacuda Tire suas meias Corra nas ruas Não faz mal, morena Mostre que Tem vida Morena Chora às vezes de tanto sorrir Chora ou choro por quem vai partir Não faz perguntas, faz o que quer Ela colhe flores Ela colhe flores